Oi, gente! Vamos continuar com nossas dicas de português? O nosso tema de hoje é tipos de texto. Vamos apresentar os tipos de texto, conceituar, caracterizá-los, narração, descrição e dissertação. Vamos refletir o que se pede nos processos seletivos. No Enem, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo na norma padrão da língua portuguesa. A narração é uma sequência de relatos de fato. A narração é um texto bem comum, utilizado por todos, desde crianças até a fase adulta. Temos como elementos o personagem, o narrador, o tempo que acontecem os fatos, o espaço, o ambiente onde acontece essa história e o enredo, o acontecimento em si. Eu tenho como elementos de construção a introdução, eu apresento os personagens, eu apresento o ambiente. Eu tenho a trama, como que acontece, como estão ligados os personagens. Eu tenho o clímax, que é o auge, onde pode, vai dar abertura ao clímax, onde acontece o auge, onde vai abrir para o desenlace, ao final da história. Nós temos também um tipo de texto muito comum, a descrição. Você coloca, tenta traduzir em um texto verbal, uma imagem, uma pessoa. Se você for caracterizar essa imagem, você vai colocar muitos adjetivos. Por exemplo, a objetiva, você vai falar sobre a cor, a tonalidade, o que aparece na cena, os elementos que compõem essa imagem. Nós temos a descrição objetiva, ou seja, o real, o concreto, 1,80m, pele morena, olhos castanhos. E eu tenho a descrição subjetiva, onde eu vou dar juízo de valor, onde eu coloco a pessoa é boa ou é ruim, de acordo com a visão de quem produz o texto. Nós temos o que é mais solicitado nos processos seletivos, a dissertação. O que é dissertar? Nós devemos definir o que é dissertação e o que é argumentação. Dissertação, eu vou expor um assunto de forma relevante, é um tipo de texto. A argumentação é uma forma que eu vou sustentar essa dissertação. Eu vou usar elementos, fatos, informações para que eu consiga produzir esse texto. Gostaram da dica de hoje? Continuarei no nosso próximo encontro. Qualquer dúvida e sugestão, mande para esse endereço que aparece na sua tela. Aguardo por vocês. O empreendimento Água Mineral Grão Mogol está localizado na Fazenda Gangorra, a seis quilômetros da cidade de Grão Mogol, ao norte de Minas, no circuito turístico Lago de Irapé. A região é conhecida por seu clima agradável e pelas belezas naturais. Por ser um cenário paradisíaco e deslumbrante, o lugar transformou-se num ponto turístico de Grão Mogol. Quem visita a cidade, obrigatoriamente, vem conhecer a Fazenda Gangorra, onde a água cristalina é um presente da natureza. O processo de captação teve início no ano 2000 e foram dez anos de intensas pesquisas. Atualmente, a água é captada a 110 metros de profundidade e possui características químicas, físicas e fisicoquímicas. A água mineral de Grão Mogol é envasada em garrafões de 10 e 20 litros e também em garrafinhas de 500 ml. A empresa possui 13 funcionários em sua área de produção e 3 profissionais liberais no setor técnico-administrativo. Todo o processo passa por controle de qualidade e segue a legislação e as normas do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa possui laboratório próprio, com registro no Conselho Regional de Química, onde são coletadas diariamente a amostra da água na fonte, no reservatório e produto acabado, para realizar análises fisicoquímicas e análises microbiológicas. Todos os setores da empresa envolvidos na produção seguem o Manual de Boas Práticas de Fabricação da Empresa, que foi elaborado de acordo com as normas do TNPN e da Anvisa. Há quase quatro anos no mercado, a água mineral Grão Mogol está bem aceita no norte de Minas e o mercado está aquecido. Como está a qualidade da água, doutora Ivane? Primeiramente, agradeço pela oportunidade. A aceitação da água está sendo muito boa. Eu acho que, primeiramente, devido à qualidade da água, que ela é uma água com a composição mineral diferenciada, ela é uma água com pH dentro da faixa de águas alcalinas, que traz mais benefícios para a saúde. Ela é uma água leve e ela tem os principais minerais que uma água de qualidade deve ter, numa composição muito boa. Então, os benefícios da água mineral Grão Mogol são muito bons. Inclusive, é uma fonte que está mais próxima dos consumidores aqui da região. Então, a água corre menos risco de contaminação durante o transporte. Nossos parceiros que iniciaram com a gente, eles estão ampliando bem suas vendas, devido a essa aceitação que a água está tendo pelo consumidor, do norte de Minas, Vale de Aquitionha, e agora também no sul da Bahia, que a gente já está conseguindo alguns parceiros lá no sul da Bahia. Qual o conselho, qual a dica que você daria para o consumidor escolher a água mineral antes de usar? Primeiramente, eu oriento o consumidor a ler o rótulo. Ali estão todas as informações importantes e essenciais para a gente avaliar uma água de qualidade. Qual é a perspectiva de trabalho de vocês daqui para frente? Tem algum projeto de expansão? Quais as metas? Sim. Uma das metas nós conseguimos atingir agora em abril, que foi nós lançarmos a linha de descartável, que são as garrafinhas de 510 ml e de 1,5 litro. Até nosso processo iniciou em 2010 e somente agora, em abril de 2014, que nós conseguimos lançar a linha de descartável. É, na verdade, uma equipe de profissionais altamente especializados para lidar com esse processo. Sim, nós temos geólogo que respondem no DNPM pela empresa. A gente tem o engenheiro de Minas também que respondem no DNPM pela empresa. Nós temos uma técnica em química que é responsável pelo laboratório e controle de qualidade. Eu sou responsável técnica pela produção, onde a gente acompanha todas as normas, toda a legislação. Nós temos um manual de boas práticas de fabricação. Nós temos treinamento de funcionários periodicamente. Os funcionários, eles atendem, todos eles foram capacitados para poder trabalhar na produção. Então, assim, é uma série de fatores que, no final, a prioridade é a qualidade do nosso produto. Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem do rio E matam a sede da população E matam a sede da população E matam a sede da população